É Natal, é Natal, Feliz Natal, vamos do amor, faz o carinho, está no ar mais um Pânico, não, sempre! Feliz Natal para todo mundo, que beleza! Olha, estamos aqui! O Natal é aquele dia especial, né? Onde a gente fica com as pessoas que gostam, né? Então dedicamos a você, nesse domingo de Natal, a melhor parte da sua noite! Vai lá, banda! Está no ar o Pânico de Natal! Um, dois, três, quatro! Pês não vai fazer! Pânico não vai viver! Pês não vai fazer! Pânico não vai viver! Programa Pânico dando um malho bem gostoso atrás da árvore de Natal, ou melhor, da moita de Natal, orgulhosamente apresenta! Pânico-dramaturgia! Pânico-dramaturgia! Bola polvilho e as besteiras natalinas que vão deixar muitos hematomas! Jogo danço! Choca água! Dançarinas contra Gogol Boys! Quem consegue afogar a ave, hein? Programa Mauri Bombo! Em mais uma festa cheia de prateados e convidados da High Society! Vês Golino e Tucano Huck! Metralhando os xavecos mais furados nas pichulecas mais torneadas! Sabrina Canina! A emocionante história de Zuka, a cachorrinha que também veleja! E não acabou não! Ah é? Que legal! Tem mais peru na mesa da vovó! Tem Christian Pior na vida da classe C! As gaguejadas e Raulzinho! E a volta de Clodovex! Tem tudo isso e muito mais no Pânico Jingle Bell! Aproveite a super promoção virada Suzuki para a linha 2011 com preços imperdíveis! Suzuki S-SE! Essa é a moto mais completa da categoria! De 5.758 por 5.190! Com uma festa chitaneja! Com um fesco educado! Rute! 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 Festa sem beleza a partir de agora! É o vez que eu tô cano com você! Ai que delícia! Essa é outra! Delícia! Delícia! Seu nome? Thelma! Putz! Thelma não dá! Dá uma broxada, né? Nome de vó! Imagina os cinco atos paredes assim... Vai, Thelma! Vai, Thelma! Um momento feliz nessa festa com a... Priscila! Uma mulher de quantos anos? 27! Tá velha, hein? Não, mas você tá bem, ó! Dá uma volta aqui na vovó! Você de onde? Arassatuba! Arassatuba! Quero você... Pra sentir tamanha emoção! Somos poderados no fim Na tristeza do teu coração Aqui não é pagode, é sertanejo Nossa, velho! I love your decode Nossa! Uma coisa que não é original, hein, você? É original da fábrica Ah! A fábrica de silicone! Eles tão solteiros aí, tão dando bobeira Não tem bobeira, ele tá com a senha da negra de 30 E aí, tá sassaricando no pedaço? Você já foi no açougue, ele é maminha Tem a coxinha E às vezes o que que sobra? Sobra? A linguiça A linguiça Você canta sertanejo? Não canto A gente pode te cantar, não? Se até as quatro da manhã não der nada Eu vou falar o seguinte Linda, eu te amo, você é maravilhosa Eu também é maravilhoso Denúncia, denúncia Vocês sabem quem é esse homem? É Ele já foi muito famoso Quem será ele? Um galã romântico que está perdido na balada O que que você fazia? Mãozinhas para cima Depois pra baixo Pule bem alto Igual um sapo Se não consegue Me acompanha Conhece? Não Que coisa está rir Qual a vida? É o dengue Pule bem alto Igual Quem é? É o dengue Ele falou Que vergonha Que você precisa falar no ouvido Uma salva de palmas Por favor Você está solteira? Estou Você vai pegar quantos hoje na balada? Eu não venho na balada para pegar os outros Eu venho na balada para me divertir Toma A gente queria pelo menos você ser um amigo Pode? O homem quando não pega A mulher é o cara que quer ser amiga É um chaveco mais de baitola Que tem Ela tem um dedinho Eu te vi Do lado da minha casa Semana passada Iiii Mamá Maluf Ele deu uma piscadinha Fundinho gostei Eu quero falar que você não tem agência nenhuma Comigo eu amo minha mulher Te amo Marcela Maluf Amor, eu te amo São as gêmeas do sucesso São iguais Não Gêmeas elas não são iguais Elas são diferentes Um quadrúpede mesmo Como que é o corte? Black power ou passei na faculdade? Passei na faculdade, né? Passou na faculdade é zerinho Olha o naipe das minas Que estão na festa Dessa noite Sabe aquela vontade louca de 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 Manda uma pitoca Uma galera manda duas Tem alguma coisa que deixa a gente muito feliz O que, por exemplo? Sei, né? É difícil Poxa, mano Sabrina Vai Vai Vai, Sabrina Ai, sabe Quantos quilos de bochecha? O meu ou o seu? Coisa mais fofinha, tá? Depois da mulher melancia Depois da mulher melão Apresento pra você Mulher acerrola Você fala qualquer coisa Ela dá essa risada esquisita O arroz com aipim Você fala qualquer porcaria Léo Batista Dá um selinho nele, vai Dou um selão Vai me dar um beijo? Não Na boca? Não De língua? Não quero Vai sim Não posso Pelo amor de Deus Isso é de inferno Vai De novo, cara Não, quem? Cara, o cara trouxe outro personagem hoje Esse é o Pânico na TV, cara? Olha, eu tô dando o olho Depois que eu apareci no Pânico Eu tô gravando o Secretário Eletrônica Pro meus amigos Você ligou para o Felipe, cara? A gente tá fazendo um teste Pra saber se a sua fama Já tá dando resultado Você vai ter agora 30 segundos Pra conseguir o tão esperado Beijo Tudo bem? Seu nome é Jéssica? Não Nem o meu Você gosta de homem bonito? Gosto Tá pronto É o franguinho do malandro Olha só O sucesso dessa pessoa É o beijinho do malandro Sabe o que é engraçado? Antes do Pânico Isso acontecia Hoje você trouxe um personagem novo Foram seis meses de trabalho De laboratório Ninguém imita o Marco Nanini É o Marco Nanini Vamos te apresentar O maior cantor setanês do Brasil Ah, é o Edson Beleza Ah, não, é o Hudson Ai, não lembro qual que é Tá sabendo legal Johnny, Mike O cara tem C Demonstra aqui Mike, M-A-I-C Agora a gente vai fazer um teste A gente vai ver se esses são bons mesmo Quantos sucessos vocês têm? Tem vários Número 1 Augusto Limeira Augusto Limeira Hey, hey, hey Número 2 Augusto Limeira Do you know who is Augusto? Who is who? Augusto Ah, não O Augusto ainda tá lá no Otávio, não Qual Augusto? Augusto Limeira Hey, hey Hey, hey, hey Tentei que fazer o que? Rir, chorar, fazer o que? Sabia que eu nunca entendi essa piadinha? Opa! Como diria Silvio Luiz, Santa Periquita do Bigode Loire Qual que é o seu nome? Ketchley 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 Que é o nome do molho inglês? Pega a batata, põe um pouco de Ketchley Toda balada tem que ter um imitador Novertime no Tepanela Tchau, é que nem, mano Toga a bola, fuminha Fuminha Tá aqui Quem que é ele? É a pessoa que eu amo muito Quem que você tá imitando? Eu tô imitando o Marcelo Rezende Nossa, é muito ruim ter imitado É uma coisa linda, impressionante Por favor, voltinha, por favor Tá solteiro mesmo? Tá interessada? Claro que não Se ele tivesse solteiro Teria chance? Tirando esse narizinho, dá até pra pensar Ah, moleque Não Tá guardado Por que tanto celular assim, moça? É um pro namorado e outro pro namorado Ah, garoto Esse vestido aqui, ele tá muito freira, entendeu? Você tem que fazer assim, ó Você tá louco Oi, 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 oi Você aqui é uma mulher experiente Você vem pra balada, você vem pra pegar homem ou pra curtir? Homem tem medo de mulher famosa, tá ligado, né? Então calma que a gente vai provar que não acontece Temos ele Olha essa mecha sensual É sexy ou não é? É sexy Ele vai ter 20 segundos pra fazer uma cantada Inspiração Tô com medo É a cantadinha do malandro, cara Quem vai me beijar hoje é você Chegou Beijinho do malandro, cara Beijinho Sai, 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 pelo amor de Deus Começa agora a nova novela da SBT O Cowboy Galanteador Desde quando eu cheguei aqui Percebi que você tem um sorriso muito sedutor Fecha o olho Você vai só sentir Pô, que eu não posso porque eu tenho namorada Mas... Aí você acha que o que é ser uma coisa liberada Por que você não larga essa mulher e não fica comigo? Eu sou um cara muito fiel Você é melhor que ela Isso aqui é um capeta, bicho Isso aí faz mal pra caramba Olha o que, capetão Tá vendo o rabo do capeta mesmo Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos Vamos agora para a imitação de Marco Nanini, é isso? Nunca vi ninguém imitando o Marco Nanini O Marco Nanini tem uma técnica Só ator que trabalhou há muito tempo Fez laboratório Sabe imitar O Tom Cavalcante nunca imitou o Marco Nanini O Ayrton Muniz Sérioca Maravilhoso, não glosegue Chico Anísio Bom, vamos lá Vai com o Nanini Ô, Nenê Eu tô com o Nanini do Malandro, cara Do Malandro Vamos embora, vai Putzão Oi, gente Eu, Sabrina Sato Estou onde? Niterói, Rio de Janeiro Essa cidade maravilhosa Hoje Vocês vão conhecer Uma história muito bacana Uma lição de vida Que é a história do Jonas E da Cão Guia Que chama Zuka O Jonas Ele é um deficiente visual Você pratica iatismo Nunca vai elegir na vida Que é com emoção ou sem emoção? Come on, baby Vai virar, caramba Gente, é sério Vai virar, vai bater Vai virar, vai bater Come on, baby You're gonna like it once you get a taste I gotta feel it in my heart Boa tarde Boa tarde, tudo bem com você? Eu tô aqui na casa do Jonas And that's a hot dog Vem, Lelê Oi, quem vem? É aqui que chama Nós mora? Ui Essa aqui é a Zuka Zuka Prazer Uma delícia aqui sua casa, hein? Que lindo Nossa, eu amei aqui Incrível, hein? E o Jonas também Gatinho, hein? Eu quero dar Eu tô aqui com o Jonas E com a Ritinha Com a mãe dele E com a Zuka A Zuka onde você entrou ali, ó Você dá um trabalhão pra ela, né? Ou ela que dá mais trabalho pra você? Tem um dia que foi puxada Ela deve tá bem cansadinha Bota ela em cada furada Como era sua vida antes da Zuka? Minha doença da visão é degenerativa Eu fui perdendo ela aos poucos 20, 21 anos A coisa começou a ficar bem feia Já não tava mais conseguindo andar na rua Já comecei a só ver vultos Luzes Normal de quem vai perdendo a visão aos poucos, né? Como que vocês resolveram ter um cão guia? Partiu dele Comecei a procurar aula de braile, né? Orientação de mobilidade Aprender a usar bengala, essas coisas Só que nesse interinho Ele conheceu o Jorge Que é a destra cães aqui Vi que o trabalho dele era muito sério Pra treinar um cão guia A gente precisa de pelo menos Um ano e meio a dois anos de treinamento Não é todo cão que consegue ser treinado pra cão guia Não é a raça que determina isso É o perfil do cão Tem que ser um cão extremamente equilibrado Que se adapte a diferentes situações sociais Pra conseguir se tornar um cão guia Eu perguntei como que ele não queria nada Como é que funciona aí e tal Pensando, pô, daqui a um ano Dois já não vou tá enxergando mais nada É uma boa, já tá na fila, né? Pra se obter um cão guia no Brasil As pessoas têm que se inscrever nos projetos que existem Se inscrevendo, a pessoa vai receber esse cão De maneira gratuita Não existe venda de cão guia Eu já tinha noção de que as filas são enormes Pra conseguir um cão guia Acabou que eu dei a sorte Era o início do projeto Era o segundo da fila A fila de espera hoje no Brasil É de 12 mil pessoas Pra 5 a 10 cães entregues por ano Ganhar um cão guia hoje no Brasil É igual a ganhar um prêmio da loteria Quando você ganhou a Azuca Você sentiu que deu uma diferença assim na sua vida? É difícil ser bem animado E não conseguir sair de casa sozinho Então ela me ajudou muito com isso Ela me deu uma liberdade Uma independência que não tem preço O cão guia acaba se transformando Numa espécie de olho do deficiente visual De antena, mas que adivinha A própria intenção do deficiente visual Mas como que você faz pra não colocar o pé errado? Cueca do avesso? Eu sou bem metódico com essas coisas Camisas claras sempre juntas Camisas escuras sempre juntas Calça no mesmo lugar Tudo tem seu lugar Calça pra sair Camisa escura E olha a Azuca onde tá Gente, a Azuca tá muito cansada Pra todas as atividades você leva ela Tudo Até pra Machu Picchu a Azuca foi Caru aquela piranha Pra Machu Picchu Quando que ela se forma em administração? A adaptação do cão A diferente locais é feita Desde quando ele é filhotinho A gente faz um acompanhamento Tanto pro cão Quanto pro usuário Pro resto da vida que eles passarem juntos Tem umas questões de bom senso, né? Eu não levo ela, por exemplo, por uma boate E pra atravessar a rua com ela? Quer que eu mostre? Azuca, procura o sinal Você sabe quando o sinal tá verde Quando o sinal tá vermelho? Ela não sabe Em Niterói não tem nenhum sinal somoro E mesmo tendo isso O sinal não avisa Quando fecha e quando abre A gente tem que confiar muito no ouvido E na Azuca Por esse aqui Que o usuário do cão Sente o movimento do cão Ela é rígida Presa ao corpo Exatamente pra isso Quando o cão tá com a guia Não pode brincar com ele Não pode falar Você vai num restaurante Nunca dá comida pro cachorro Pra ele não acostumar Não acostumar o cachorro A ficar recebendo carinho Durante o trabalho dele É que o pessoal não sabe Que não pode Então todo mundo quer mexer com ela A parte mais difícil de ter o cão guia É exatamente essa Não brinque mais Se você vê um cão guia na rua Não para pra brincar Ai cachorrinho lindo Não sei o que Atrapalha tudo Isso realmente distrai o cachorro Acaba com o treinamento do cachorro E aí você começar a velejar também Aí a gente vai Se você tiver coragem Vai virar caramba Gente, é sério Vai virar me bater Não é só o seu caso Que o cão ajuda É importante Tem o caso De uma menina Que ela tem problema de diabetes Nos Estados Unidos E a cachorrinha dela Ajudou muito ela É incrível Mas se o cão de sangue do cego Starts to fall Disastrously low That's a real Medical emergency Shirley can smell it And will react And start licking Rebecca Then the teachers know They have to do something Shirley will sense Rebecca going low Through the night And if that's the case Shirley will try hard To wake Rebecca up If Shirley can't wake up in the night She'll come into my bedroom And wake me up O pessoal conhece muito Cão guia do cego Mas existe cão guia pra surdo Pra cadeirante Pra autista até Dá resultado Faz uma diferença gritante Dá uma segurança na sua vida Muito maior, não é? Você viu ela me trazendo até aqui, né? Quanto mais o deficiente visual Vai percebendo a relação De adivinhação que o animal faz Da intenção do deficiente visual Vai aumentando sua autossegurança Vai aumentando sua autoestima E vai aumentando o apreço que ele tem Por esse autêntico milagre de sobrevivência Enquanto alguns homens demonstram respeito ao fiel companheiro Outros tratam o cão de forma mais cruel possível Esse artista aí que você está vendo Ele participou de uma exposição em uma galeria Isso na Nicarágua Sabe qual foi a obra de arte? Ele capturou um cachorro abandonado E o amarrou num canto da galeria Lá, o cão ficou exposto aos visitantes Durante dias, sem água e sem comida Até morrer E a maldade do homem com o cachorro não está apenas no sadismo Está também no desleixo Repare neste carro branco em alta velocidade Sim, o cachorro caiu da janela Mas, ainda bem, mostrou que tem mais vidas E se tudo isso não bastasse Alguns cachorros têm que conviver com o pior tipo de violência que existe A violência doméstica Quem dá banho nela? Por morar em apartamento, eu levo em pet shop O custo médio para se manter um cão guia em casa hoje gira em torno de 300, 350 reais por mês Quando as pessoas não têm condição de fazer isso, nós acionamos parceiros Que adotam parte e ajudam as pessoas que não têm condição financeira de manter o cão guia Tem que fazer uma manutenção de treinamento ou não precisa? Com o tempo eles vão pegando uns vícios de hábito, né? É bom sempre dar um reforço no treinamento em trânsito, essas coisas Eu quero experimentar como que é ser você Boa sorte Cadê o guia? Cadê o... Ah, eu não sei, eu não enxergo Vem aqui, vem bonitinha Eu queria estar vendo isso, cara Aqui tá seu rabinho Agora vamos Calma, calma, Zuka Calma, Zuka Todo cão guia treinado, ele vai obedecer sempre ao dono dele Ele não vai receber voz de comando de pessoas estranhas É, tá, pronto, parou, 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 parou Parou, Zuka Ó, comprovamos que não dá certo Sentiu o baixinho, né? Eu senti Treinamento sai por volta de quanto? Trinta mil ou mais Depende do cão As instituições que assumem isso, a pessoa que recebe o cão, não paga absolutamente nada por isso Você não pagou nada? Nada Quantos cães guia tem no Brasil? Por volta de oitenta, setenta Só? Cerca de cinco milhões de deficientes visuais O que é complicado, porque quando chega aos dez anos de idade, o cão guia aposenta Ele pode ficar com a pessoa, ele não precisa voltar, só que ele vai ser um cão aposentado Ele não vai mais trabalhar E a instituição vai fornecer um outro cão pra essa pessoa Por isso que eu me sinto assim na obrigação de ajudar esse projeto Pra gente poder diminuir essa descariedade entre o número de pessoas cegas que existem no Brasil Que estão esperando o cão guia E as pessoas que têm cão guia hoje, né? A gente precisa de mais investimento Se as instituições tiverem mais fomento, a gente consegue entregar um número muito maior de cães A carteirinha aqui, Jonas, Santiago, Demetrio, usuário de cão guia Não é qualquer maluco que aparece um cachorro que tem um cão guia Tem que ter a documentação, o cão tem que estar com a medalhinha E aí você começa a velejar também Não para nunca, né? Cada hora vem me dar uma coisa Uma grande amiga minha, velejava, né? Comentava Eu sempre comentei, sempre quis velejar, sempre surfei, né? Aí um pessoal ali da faculdade comentou Vai ser difícil velejar sem enxergar, hein, Jonas? No fim de semana seguinte eu tava indo com ela me matricular no curso Agora vamos para uma grande aventura Vamos nessa Ai, meu Deus, o que eu fui inventar O que eu fui inventar Você acha que ele tá preparado pra me levar junto agora? Já tá habilitado pra isso, foda Quer com emoção ou sem emoção? Com emoção Vai virar, caramba! Gente, é sério! Agora eu vou cair Vai virar, vai bater! Vai virar, vai bater, caramba! Meus filhos da mãe! Tchau! Gente, que aventura, hein? O que você tá fazendo agora? A parte mais dá trabalho de velejar, arrumar e limpar o barco E a Zucca, ó, companheira, do lado o tempo inteiro, ó Jonas, muito obrigada por tudo Eu adorei conhecer você, a Zucca Nós que agradecemos, pô Tá convidada sempre que quiser velejar com a gente Estamos aqui Uma lição de vida que eu tive com vocês dois E uma lição de companheirismo também Então é bacana o companheirismo de vocês dois Como eu sempre digo, é minha filha, né, gente? Eu amo ela Tchau, gente! Tchau, tchau! Olha, quem quer as camisetas do Pânico? Olha só Bacana, né? Tem um monte de modelo pra você Aqui, camiseta do Pânico Aqui As camisetas do Pânico Você compra nesse site aí, ó Lojadopânico.com.br Entra lá que tem muito produto legal Aí, Feliz Natal, mas não sai daí, não Aguenta aí que a gente já volta, tá? Fica aí, meu velho Fica aí! Você sabe a dancinha da Skol, não é? Aquela dancinha do Curtir Sucesso total e tá todo mundo fazendo, não é? Dá uma olhada em quem já andou dançando Curtir, Curtir Roda aí, vamos lá É a dancinha da fanpage mais redonda do Brasil Facebook.com.br Cerveja Skol Vai lá curtir E hoje, como vocês sabem, é o último Pânico de 2011 É, mas não é pra ficar triste, não 2012 tá aí E sabe quem continua com a gente aqui? A Skol É, vai ser um 2012 Com muita cerveja gelada E com muita dancinha aqui no Pânico E não esquece, hein Se for dirigir, não beba Alô! Começando o programa Raul Zil Hoje diretamente de Canela Tem cantor ruim? Muito Tem cantor bom? Mais ou menos, né? Mais ou menos Pra começar com a coisa horrível Roberto Carlos Que isso, Roberto? Você tá louco? Eu não era Roda o VT e já roda pra cara de Fafá de Belém Falou certo Dá uma olhada Dá uma olhada Que maravilha É ele Você não descobriu Você nunca foi no meu programa Vamos já aplaudir É Raul e Jovem Raulzinho Você tá ótimo, Raul Me tira a sua que eu tô barrigu Tô meio caído Mas sou rico Eu tenho ouro Meu microfone é de ouro Minhas pulseiras é de ouro Só falta a minha mulher Se é de ouro igual você Ela não me compromete Bela bursa É espetacular Faz aquela Aquela parada O Franco é mentiroso Vai pra galera Sem dó Sem medo Cante muito O Brasil inteiro Tu mente P... Pagina, rapaz Bota de back and vocal Do KLB Se seu carinho Meus sonhos Vive tão sozinho E os mundos Vive tão Bonecão do posto Ou tamanho do homem Essa p... É pra tá num zoológico Você é tão grande Mas tão grande Que um violão Vira um cavaquinho Piada de bosta Que eu fiz agora Essa música pinga de mim O Lula já cantou contigo Sérgio? Já cantou e já tomou Eu adoro pinga Como é que é o seu nome? Espartaco Esse é Esparta Espântaco A dupla setaneja Cantando agora Rápido pra c... E aí Parece que meu tempo Passa cada vez mais devagar E aí Eu tô cansado Já escapo Quem não sabe é Maria E aí Vamos aplaudir Caju e castanha Meu amigo carioca Escuta que eu vou cantar Uma hemorróida Lascada De fazer admirar De fazer admirar E você pode acreditar É uma hemorróida Grande pra que vem de amistar Tô aqui com os meus amigos Eles não tão fazendo careto Tô aqui com a honra Ou que parecem um capeta De vez em quando chega em casa Tá com o dedo, né? Vou dizer pra você Meu amigo É Roberto Ele tá com a boca imunda E ele gosta de dar Ao reto Eu sou viciado numa música Eu ouço o dia inteiro É o diabo Já que a sua mente Vem insistindo Ele canta A menos conhecida Do Martim Olha a situação Motivação da pessoa Eu nunca vi um gibi Andando de regata Com galção e meia Essa meia preta Eu vou falar uma coisa É igual a minha Quem é o teu figurinista Pra eu mandar matar? Silvio, preto, tetinha de ouro Qual que é a novidade? É você que tem sempre Música de maluco Tô preparando Um disco novo Ele não fala disco ainda Tipo o Roberto Carlos Fazer uma crítica aí Machucou 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 meu microfone Já quer cair de bola Eu lancei esse cara aqui Era um moleque Meio marginal Que andava de skate Tu é um cara fú Agora solta a rede Ótimo aplauso Vavá da cara mesmo Tá errado, eu sou o Márcio Beleza E a tua banda lá Emoções não vai voltar Emoções não Era desejo Tá sabendo legal E a música nova É sucesso no Brasil inteiro? Não, então Não gravamos Puta, sabendo legal também A Adriana E a rapaziada Você tá um tesão, hein? Eu vou fazer amor Aqui depois a gente se fala Valeu? Amor Qual é o lançamento agora do novo disco? Qual que é? Tá todo mundo louco A segunda parte Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Opa Tá todo mundo louco Opa E agora O que foi pai aí? Foi o Pedro Foi pegar a fã A fã Apareceu o buchudo Vai ter que pagar a pensão Vocês vão cantar hoje, é eu? Não, não Vai fazer pão Dá uma máquina pra fazer pão ali Você mudou a risada, Vafá Não tem mais aquela Aquela da asma que você fazia Ela vai fazer Todo mundo louco Opa Tá todo mundo louco Opa Repórter Vesca Roberto, eu tenho um desafio pra você Você vai xavecar a nossa repórter Vamos dar uma voltinha do meu canabé Você tá louco Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro Não sai pode ser Não vai virar 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 Você foi backing vocal de Timaya? Nem backing Você canta O cara era Fogo Fogo na bomba Ela falou de cigarro jamaicano Também Por que não Por que não? Pela sua cabeleira vermelha Pelos raios desse sol lilás Bela linda criatura Ninita Nem menina Nem mulher Apenas Apoiei Na beira Mar Um táxi Pra estação lunar Essa música você fez pra quem? Eu tinha um apaixonado No planeta Saturno Aí tinha que pegar um táxi Passando pela lua Que chá você tomou, Geraldo? Opa Tá todo mundo louco Opa Tá todo mundo louco Opa Tá todo mundo louco Ele que é o louco É ele É normalzão Você tá normal Diretamente do Rio de Janeiro Mais uma festa com mulheres lindas Repórter Besgo Besgo O que aconteceu, Bis? O que aconteceu? Macaco O cara tá preso na jaula Olha o naipe que está na festa Tem um macaco do topa tudo por dinheiro Tá me pegando aqui, cara Vambora pra casa Por mim eu já acabaria matando agora Mas como tem que continuar Roda a mulherada gostosa aí Dá valendo as gostosas do Rio de Janeiro É, você tá brincando comigo Quem inventou essa porcaria? Não dá pra gravar com isso daqui Tem um pente aí, não? Que pente Escova Por quê? Pente amatado Você pode ver com a sua barriga? O nhonho tá impossível Olha essa mulherada aqui, não Mostra aqui Que beleza Que festa maravilhosa é essa, hein? Essa festa só tem gente feia Você tá todo mundo mascarado Por quê? Tá escondendo Todo mundo tá com namorado, mesmo Elas dão um migué e vão pra balada, né? É Posso falar uma coisa? Você tá muito feio, cara A máscara é pra esconder a feiura, não? Deve ser Deixa eu tirar a máscara Que é pior ainda Bairro de máscara Pode vir todo mundo Até a Regina Cazé Se quiser vir, pode vir Até o tio que vende bala Que tá mascarado Que festa é essa? Essa fantasia Você tá fantasiado de quê, então? Do baleiro O cara veio fantasiar de baleiro É uma fantasia original O cara veio de baleiro Pra esperar uma chupada Fantasia de Tucano Hooker ali atrás Loucura, 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 bife Você pode entrar na Globo Sem crachar com isso daí Ó, Jack Sparrow Piratas do Caribe Deixa eu explicar Só a gente que tá pagando esse mico Ainda bem que você veio também Com uma fantasia ridícula Meu Deus do céu Que esse macaco me encoxando, cara O cara vai ficar quatro horas Na festa Com um macaco Atrás dele Me tira daqui Olha que o imbecil fez Finalmente repórter vesgo preso Você sabe que eu vou te deixar aqui Sai e fica aí a matéria inteira agora Meu Deus, tem que entrevistar as gostosas Fica aí, daqui a pouco a gente conversa Não, para, caramba Daqui a pouco a gente fala Olha que bela roleta Repórter vesgo Parabéns, viu? Quem passa de entrar na festa, não? Não, a gente vai entrar em outro lugar Você tem esquema aí? Eu tô falando que é tudo liberado Olha só, tudo liberado Você vai entrar, vai liberar? Eu, meu Tua mulher vai Você tá de segurança aí, não, bicho? Tô, mais ou menos Vamos ver o jogo, não? Jogo Jogo de lençol lá da minha cama Tá fantasiada de quê? Marinhera Você pensou que o que que era? De açougueira e astronauta É um imbecil também Você come ouro, não? Não Sua bunda é um tesouro, hein? Pelo amor de Deus Olha isso É o baú da felicidade Dá um beijo no macaco Dá um beijo Por isso que a gente gostaria Você prefere dar um beijo no macaco ou na banana? Dá um beijo no bico Posso dar um beijo no bico agora? Você tá com medo do bico? Eu não tenho medo do bico, não Palmas para o bico Começa agora O ganso taradão Hoje o bicho, ó Ó, ó, repórter mesmo Olha o que vai acontecer Que f*** é essa, mesmo? Vai dormir Vai pegar a mulher, rapaz A festa continua E repórter mesmo Continua aqui Posso falar? De fazer queijo, cara Que queijo Eu preciso de dois litros de leite Fazer queijo Que isso, né? Fazer um queijinho aí, cara O outro Por favor, uma voltinha aqui Olha o tamanho do bandejão É o quilão Você come à vontade mesmo Sabe que sexo mata, né? Jura? Vamos morrer felizes? É terrorosa Olha essas duas aqui A ninja Você roubou meu coração, devolve Nossa É terrorosa Você deve ser muito bonita aí por trás da máscara, né? Porque imagina, na hora H Você tira essa máscara Parece a Marcia Goldschmidt Eu juro por Deus que eu me assassino Eu me assassino E quem disse que vai ser você? Nossa Você é maior de idade? Sou, tem 18 Já aguenta Já aguenta dar entrevista, né? Você parece um cocôzinho de pombo Que isso? É, caiu do céu Você vai ficar mais à vontade A querida Beatriz Manda um beijão Agora você vai limpar agora a baba da boca Que beleza! Onde que é o bondinho? Onde que é o pão de açúcar? Me fala, você Eu acho que o pão de açúcar tá em cima Olha o tamanho do bondinho Que bundão, hein? Como é que vai se entrar no bondinho? Por que que uma mulher solteira Fica tão, fica tão solteira assim? Putz, olha a pergunta que eu fiz Sua mãe te fez com letra maiúscula? Por quê? Isso é um tesão Vai pro inferno Você entendeu? Tesão Aham, já entendi Nossa, velho A pior piada é aquela que você para pra explicar 40 minutos, repórter mesmo continua aqui Vai, me levanta daqui, caramba Como é que eu vou te levantar? Você quer ajudar o vesgo, né? Não dá pra levantar Vesgo, ninguém quer te ajudar Ajuda aqui a levantar o vesgo, por favor Vem cá, vem cá É, é, vem cá Chato, velho Meu Deus do céu Tem namorada, tá solteira Tico-tico no Leonardo Tico-tico no Leonardo Aí é segredo O que que precisa pra te dar um beijo na sua boca? Pensou, mamã maluco Vai começar Eu não sou Justin Bieber Mas se você quiser ali comigo A gente faz um baby Baby, baby Posso ver sua etiqueta aqui? Made in Piriguete Você caga na areia? Por quê? Você é o maior gatinho Ai, mamã maluco Fala aí, se amo, viu amor? Mais uma cara aqui é maravilhosa Fala Esquenta o misto quente Esquenta o misto quente Hum, ferre-me minha salsicha Que isso? Olha só Pelo amor de Deus Quero até dar um chute Peraí O que você faz da vida Além de ser gostosa? Eu faço idade de interiores A gente pode checar o interior? Não, só os tops Pra dar uma pintada aí, não? Não, eu não pinto com o seu pinto Ah Por que vocês estão aqui? Não tinha mais matéria pra fazer, não? Olha só, bicho Finalmente chegou um famoso Você pode, por favor, tirar a máscara rapidinho? Essa nova fantasia de tijerica Que bigode é esse, bicho? Você vai pegar quantas? Só que com as coisas Trouxe o bolinho pra festa Mas o meu bolinho é especial Dá pra dividir e cantar parabéns? Ô Daniel, para, cara Eu tô tentando, cara Tá doendo aqui, cara Afife, ajuda aí Tá doendo um pat... Olha a situação Tá difícil Ela não é rindo O que você achou do bicho cair? Patético Você viu o capote que você tomou? Eu não vi nada Então mostra de novo o replay Você pode dar dois passos pra trás? É sério? Você quer que eu vá embora? Tô a dois passos do paraíso agora Delícia Seu nome? Tá isso Tá espetacular, meu bicho Essa eu fiz semana passada Tá bom, mas eu posso repetir Que coisa você tem? 20? Não Centímetro, você gosta? Policial maravilhosa Meu Deus Olha o tamanho do camburão, repórter mesmo Você prende, meu? Tô vendo Tá Bate? Bate pra mim, fô Que isso? Qual o seu nome? Paula 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 Tejando? Paula Dentro Paula Dentro que é melhor Seu pai trabalha com travesseiro? Não Você é muito fofa, viu? Posso te mostrar meu passarinho? Já tô vendo Você não é a Ana Maria Braga Mas eu sou mais você, viu? É a senhora Seu vez com um cara normal? Acho que sim É um cara tranquilo? Tranquilo Mais ou menos Quando não tem bebá se imitando Silvio Santos Tem bebá se imitando um sapo Olha só É impressionante Sempre tem uma besta Querendo aparecer na matéria Eu tirei daqui mesmo, pelo amor de Deus Eu não consigo tirar Não tenho mãos Eu não consigo fazer nada Também, meu? E agora, pra esse quadro ficar bem mais legal Uma ação bacana aí pra vocês Roda aí Qual? Ah, não sei Um vídeo lá que eles vão colocar engraçado Ah, mas já foi o vídeo do Bolinha Aquariade Não Você fica provocando o Bolinha Vai ficar bravo Você que pediu pra colocar Não fui eu Só um pouquinho A intenção, Emílio A gente bolou uma ação aqui de última hora Chama Teste do Youtube Você fala uma palavra A gente vai procurar agora no Youtube Qualquer palavra Qualquer palavra Reciprocidade Ah, isso é sacaneou, né? Não vai ter nada E tudo começou Assim E não demorou muito Para nos tornarmos especiais Um para o outro Compartilhamos segredos Construímos em nós Algo chamado Reciprocidade Que bosta Não, fala uma outra mais fácil Olha isso Olha o vídeo que veio, cara Obrigado, viu? Olha o tapa que o nego tomou Depois dessa, vamos embora, vai Na semana que vem a gente volta Tucano Hulk E repõe o Tevezgo E esse Flamingo infeliz Vai, 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 vai Caramba, tchau, gente O cara se f*** Olha isso, cara Tchau, até domingo que vem A vida é bela E depois do primeiro milhão Fica mais bela ainda E com este pensamento profundo e espiritual Eu inicio mais uma matéria Da alta sociedade Eu por mim faria a matéria sozinho Mas o tal de Emílio falou Evanderu Ajude a Mamá Maluf a fazer matéria Como a Mamá Maluf é muito bonita E muito rica E eu não preste o seu interesseiro Mamá Maluf vai dividir a matéria comigo Tudo bom, gata? Tudo bom? Você sabe que já tem o nome no nosso quadro, né? Não, qual? A Princesa e o Plebeu É um trocadilho Eu vou te ensinar A fazer perguntas malditas Perguntas difíceis Pergunta pra aquele moço de recoletinho Se ele é fã do Luan Santana Tudo bom? Não fala tudo bom Senão o menino corre De mim ele não corre Você vai correr de mim? Ah, vou Esse zangão é joaninha O tubarão é sereia? É tubarão Cada um mente com a cara de pau que Deus deu Elvis não morreu Fez maquiagem Fez cabelos Fez as unhas Então deixa eu te fazer uma pergunta É rapaz? Claro Ah, tá Tomate tá mais pra cereja Tchau, tchau Eu acho que ele ficou um pouquinho estressadinho Olha esse tatuagem Quer fazer a linha bad boy? Isso já foi preso Três dias, gente Olha este sapato Esse é seu estilo É que você quer que esse sapato Você vai chutar um inimigo Sobra Apagar de gatinho Na verdade sobrou na loja Ele pegou e colocou Você evita o sexo oral Com medo de engordar? Não, não A gente, a gente A gente tá Caguejou A gente é um frango a passarinho Adorei a coleguinha Minha jabete tá gritando com esse perfume doce Deixa eu ver o seu Ai, que delícia Ele não gosta da fruta, tá? Deixa eu ver a perna Não tem uma celulite Jura? Você pega mais papel de mãe Um lado de mãe criança Quando a modelo começa a fazer teste de mãe É porque ela já passou dos 30 Jura? Tem uma mulher tão clássica Tão fina de seriado americano Só fazendo essa festa de pessoas sexys Põe a da minha atriz Quem é a atriz? É a Renata Hitch Pelo caro, essa atriz não ganha muito bem não, né? Estrela do comercial Vambora, o Emílio falou só da Globo Olha o mesmo vestido Vem cá, liquidação Ela vem Olha isso, é igual Acho que foi a mesma costureira que fez, né? Isso é a que eu chamo de Roupa de arrumar um marido fazendeiro de Goiânia O que você acha que é, Marcelo? Grigate o sensual Peter Pan, fala com a gente Ela pegou uma cortina e só pôs um cinto Olha, está fazendo piada venenosa Bicha amada Deixa eu ver o vestido de primeira comunhão que eu adorei Ai, eu achei inocente Quantos eminhos? Doze E o tio quem é? O professor de religião? Desafina e deu um cato atrás da igreja Você acha ele sexo? Nossa, velho Acho tão bonita a menina que sai com o pai na balada Acho tão legal Dá pra ficar viúva, você sabe, né? Vou ficar viúva e rica, então Tá explicado Olha o seriado Dallas Senhor Pinguim e suas esposas Não, repara Elas vieram, só pegaram os brindes e estão indo embora Você quer o brinde pra você? Tá louca, que eu vou pegar brinde? O que você quer que eu fale? Não abra a boca, abra a carteira Você fez um bom casamento ou um bom negócio? Eu não fiz nenhum casamento, nenhum negócio Ele ali? Abra a cara É um bom negócio O homem rico nunca é muito bonito Mas ele sempre é muito bem penteado Aprendam isso Como você deixou ele sair com isso? Óculos escuro é só embalar Não é quem? Tá enxergando meu olho, não tá? Muito vermelho Valério Tudo bom? Ai meu Deus, dá pra achar a ação Pergunta TV fama agora Como anda o coraçãozinho? Olha, ele tá quase sempre ocupado, né? Pergunta tosca Você tem mais algum alargador? Você vai responder pra dois repórteres Mamá Maluf Beleza, inteligência, intuição Christian Pio Beleza, inteligência e maldição Aonde? Você tá dizendo que eu não sou bonitinho? Não, não tô falando nada Só perguntei aonde Olha, eu tô te dando uma chance Você tá me congando, Lulu Não foi você que me deu uma chance Vocês querem que eu deixe vocês a só? Não, não Vamos entrevistar ela? Conhece a mamá Maluf? Tudo bem? Fama o fogão Fama, né? Lógico Senão eu lutaria aqui, né? Meio diferente, né? Das paniquetes Você não tem cara de piriguete Sua coxa é mais fininha Ela é sexy clássica contra piriguete Ah, ela é sexy clássica E é um perigo uma mulher sexy clássica assim, não é? Maniquete é sexy Maniquete? Boots O que é mamiquete, gente? Desculpa Você não tem televisão, Gabi? Pani? De pânico? Ah, paniquete Você tá solteiro Aí você chega na balada Da de cara com Mamá Maluf Ela é uma mulher que dá pra beijar A uma, duas, três, quatro ou cinco da manhã As duas Duas da manhã, de dia Ela tem cara de burguesa Piriguete é o moça de família Também na resposta Eu acho que... Penso demais Piriguete Obrigada Tchau, muito obrigada Vai ver a zica que vai acontecer Depois da novela vai ficar na geladeira Na geladeira Ai, que rancor Bicha má Sabe quem que ele é? Serginho, né? Beleza Não? Ah, desculpa Quem que pra você foi a cerejinha mais sexy BBB? A Ariadna O Serginho O seu Willy Seu Tá se achando já, hein? Eu emagreci 14 quilos Mudei o dente Cheguei o óculos Tá crescendo aqui o cabelinho Tá melhorando, Bicha? Só que eu vou dar uma dica Pinta o cabelo A caju não dá Você é toda natural? Eu sou toda natural Nem tem corpo, gata Uma lista só já tá ótimo Faz cocô Faz albiste Ficado desmachado Quem que é esse? Não sei também Mas é que eu li na pauta Você não leu a pauta? Olha o nariz desse cidadão Qual o nome dele? Isso porque eu acabei de falar Eu tô sentindo que você tá meio assim Devorando-a com seus olhos Com os olhos E uma cara de cafajeste de bairro Aqueles que gravam as moças da rua de cima E foge, né? Conheço essa menina de criança Você pegou a mãe dela? Não Mas adoraria, porque é linda E você, mulher? Tudo bem? Primeiro que eu não sou mulher Segundo que eu sou mocinha Olha o bíceps Tá malhando E o Pítex? Te mostro no banheiro depois Ele não tem a cara de ser aqueles homens Que faz aquele pipi Me dá naquela pisoiada Normal, você vai fazer o gigi Sempre tenta dar uma olhadinha Pra saber se você tá bem na fita O Christian tava até agora Acabando com o Jimmy Foi pedir pra ser entrevistado Você acha bonito isso? Olha, vai Cara de pau Viborazinha, Zuckerman Que você me arrumou, hein? Acho que você tá no caminho bacana Seu namoro vai te perder Vamos pra uma só chique, fina Tá querendo pegar a menina Na cidade tão garanhão Eu só tô vendo o papo render Você fazia telegrama animado Lembra disso? Não lembro disso Ah, você tá esquecendo o seu passado Isso não é bonito Isso não é chique Agora eu vou ter que defender ele Uma coisa que os novos ricos não têm É memória Olha, Lombardi É festa de sexo que você ganhou Você tá com essa roupa de advogado O cachê aumenta Já faz sunga Desfile no interior Não, não aumenta nada Tinha um espaço vazio Me colocaram, né? Caseiro e espaço vazio Eu lembro de você Fazendo show por brusqueta Quando tinha um x-salado A gente até chorava de emoção Lembra? Quando alguém deixava no prato Que a gente vinha, se empuxava Mas foi você Porque eu sempre fui fina mesmo Aham A única coisa que eu gostei Eu vou falar Foi o nariz Que lembra do tucano, né? Vem, mas que? Deixa eu ver esse anel, cara Ó o viado O Mastro Vida a Vertigem Com Herculano Quinta Rola Ai, achei muito pá Esse beijo na cabeça Em mim pode, eu tenho idade Cante, eu vou ver se você é bom na cantada Pra cantar, assim, tipo Tá esperando Olha pra ela Você vem sempre aqui Não, tchau O que você prefere fazer amanhã de manhã? Você prefere que eu te ligue Ou que eu te cutuque? Nenhum dos dois Querida, você hoje está Magnífica Magnífica? Nem meu avô usa, mãe Tá fraco Você acha que com esse xavec Você vai chegar a algum lugar? Corta, vai de novo Eu sou ortodontista Se você quiser colocar aparelho comigo Eu coloco por trás Quem gosta de por trás é o Christian Só com esses olhos Eu já fico sem palavras pra você Tô percebendo Não sei, não sei, xavecá Tô percebendo também Que perna, hein, meu? Boa, hein? Ah, não, o olho é bonito também Também Vamos entrar já? Não, não Hora do coiso Não, não Tá me pegando aqui Tá toda hora com a mão aqui Olha a fama, o que que dá Quero acabar com o meu casamento Oxi, com certeza Olha pra mamar Olha pra sua mulher no sofá Chora, querido Agora Vamos aos nossos comerciais E já voltamos com muito mais Onde eu estou? Na Disney? Beto Carreiro World? Num buffet infantil? Nada disso, colega Eu tô em Rondônia, gente Quase Miami Sim, estou numa corrida de avestruz Pra fazer mais uma edição da Glamurosa vida da classe C Corrida de avestruz Corrida de avestruz O evento que está em sua nona edição Atrai visitantes de todo o país Os amantes dessa ave comparecem em pena ao evento Para se divertirem e saborearem as novidades no setor avestrueiro Para dar um ar mais rústico Tem assim um chãozinho de terra Tem também os moradores mais conservadores Qual é o seu nome? Orandina Orandina Já comeu carne de avestruz? Não O que a senhora come? Ah, eu como o ovo, né? Qual é o seu nome? Aldinei Aldinei é o nome bem da classe C Esse E é com Y ou com I? Com Y Com Y, gente Quando a gente pensa que não vai piorar O trem piora, né? Aquela descarga que você tem que dar em duas vezes Que não vai tudo Aí você espera um pouco pra dar outra Sensualidade Beleza Atrevimento Qual é o seu nome? Rose Rose o que? Rose Cleide, Rose Mary, não é só Rose? Rose Lene Rose Lene é outro nome da classe C O que significa o seu visual? É caldo, né? É caldo, né? Muito cabelo alisado Muita chapinha em sete vezes Muito óculos falsificado Qual é o seu nome? Lady Ana Lady Ana A mãe era fã da Lady Di E a parteira chamava Ana Lady Ana Olha, cucum boy desnutrido Quanto tá o programa? É de graça Quem quer, gente? Vamos lá Qual é o seu nome? Ana Rúbia E você, qual é o seu nome? Suézia Nova Água Tônica Suézia Ó, tem um corpo bom, gente Até que fazer faxina pra mãe É o resultado Tá com o corpo bom Virgem Ela até tremeu a boca Pegar a roupa da novela E fazer em casa Dá certo Tá linda É a mulher mais bem vestida Você gosta de avestruz? Ah, eu gosto de... Meu marido Não, tô falando de javali Tô falando de avestruz O avestruz, ele é um animal assim Mamífero ou ovíparo? Ah, na verdade eu nem sei Mamífero O avestruz é mamífero Ele bota, é ovífero O quê? Esse negócio aí Bota ovo É por isso que se engravida Nas baladas Não sabe de nada Não sabe o que tá fazendo Nessa vida Sabe o que isso parece? Sabe quarto de adolescente? Cafona da classe C Aquela coisa toda pregada Olha esse colete Ai, que horror Seu melhor acessório Por enquanto é ela Por isso que eu gosto De fazer a classe C Você não precisa correr Atrás deles O bizarro Vem até você Com certeza Olha os primos Do Emílio De São Manuel Qual é seu nome? Sim Quanto tempo Que você não vê mais o Emílio? Já dá com um pouco de tempo Você acha que o Emílio Não quer nem saber mais do senhor, não? Acho não Quer mandar um recado pro Emílio? Não, não, quero não Olha Emílio Seu primo é orgulhoso Tem brinquedos E tobogã É o afogando o ganso Da classe C Gostei Vou furar a fila Licença, moça Esse é o meu poder O brinquedo é meu Eu aluguei por uma hora Pode me desprezar Mundo capitalista O dinheiro fala mais alto Obrigado Gira esse menino daí Ai, eu tô com medo Se alguém fazia esse negócio É que O brinquedo é meu Ai, que horror O da Disney é melhor O dia Mas agora só pro desaforo Eu vou pagar o brinquedo O resto do dia E ninguém mais vai usar Pronto, falei Olha isso, gente Qualquer criança pode desligar O filho, olha Vai ter um pano Ó Tem um pano Qualquer um pode pegar A bolsa da mulher Se quiser, ó Pra que essa toalha Gente, pra que isso aqui Parece um varal, gente Ó Alguém sabe me explicar Por que que tá desse jeito, moça Tudo cigano, meu bem Dormiram aí Tomaram banho Então aí tudo sujo de novo Pronto pra encarar a festa Se é curtição Você nunca ouviu falar em Saint-Tropez Saint-Tropez Ai, claro Onde é Mícones Mícones? Eu não vou falar mais nada Olá, colega Bonito? Gente, eu devo ter pulado As sete ondas Fazendo xixi Não é possível Quando eu penso Que a coisa não pode pior Ela piora Você saiu de casa Assim, sair Não pode Só porque o povo vai pegar a lâmpada E vai bater em você Não pode fazer isso Ai, olha Esse som Vamos ali Vamos ali Ai, baixa Abaixa um pouquinho Pra eu entrevistar ele, moço Peraí Como é que abaixa? Você tá o quê? Tá mijando Tá mijando, pô Ah, você tava vendo xixi? Eu A classe C tem hábitos muito exóticos Muito diferentes de nós da classe A Por exemplo Tomar cerveja na bota Como que é isso? É muito filé, fi Eu acho que é muita carne moída Porque filé não tô vendo nada Toma pra eu ver Como é que é? Ai, eu também quero Vai pra lá, Charles Henrique Deixa eu ver Os micróbios Já eram os micróbios Micróbios já eram Todo mundo toma, assim, do outro? Deixa eu ver Olha Ai, que nojo, Emílio É outro, Charles Henrique Oi, tudo bom? Seu nome, Tchão Macalé? Meu nome é Castelúcio E qual é que é seu nome? Carlos Sego da Rondônia Você que é o dono do comércio local Meu rapaz aí O que você vende aqui? Vivendo de bebida, whisky Olha o que não presta É brosso, escova e flor Ralada, ninguém vende, né? Não Tem uma mistura de tudo Você tem bebida Mas você tem coisas fashion Muito legal Que carne é essa, moça? De porco De porco Você perdeu essa carne antes? Ai, não sei Porque não foi eu que fiz O que é que é isso aqui? Ai, que arroz é esse? Menino, dá licença, por favor Ai, tá dando um calor Uma... Ai, uma aglomeração de... Ai... Eu não sei O calor daqui é diferente do de Ibiza Consegue uma champanhe pra mim, por favor? Vamos lá, gente Vai, criançada Volta pra creche Tem prova amanhã, criançada Ai, eu não aguento mais Esse povo tirando foto de mim Ai, eu me sinto um bicho de zoológico Que vontade de ser caixa do banco Das oito às seis Não tem que passar por isso Não, a segurança é uma coisa maravilhosa Você tá andando No meio do nada um fio Quer dizer, você pode tropeçar Pra morrer Eu não tô entendendo nada É um descampado, né? É um destoque meio contrário Ó, outro fio Outro fio no chão, gente Onde você anda tem um varal jogado Olá, gente! Muito sovaco sem depilar Olha as paniquetes passando Oi, Babi! Jack Cury, por último Esse é o avestruz, é? Não Por que essa touca? É um avestruz racionais MC? O que é isso aí nele? É, venda o olho dele pra ele ficar mais dócil Qual o nome desse avestruz? O nome dele? Avestruz E a relação sexual? Ele tem pênis? Como é que é? Tem um falo de 40 centímetros E é mais grosso que o seu braço Viu, gente? Jag não tá com nada O negócio é o avestruz Que depois eles aproveitam a pluma O campeão ganha o quê? Momento de grande emoção O avestruz tá dando pichis Tá achando que avestruz é bagunça? Não, eu dou, eu dou voadora Será que o Christian Pior vai ter coragem de montar o avestruz verde? Ah, tá louco que eu vou subir nesse bicho bravo Tá louco que eu vou montar nesse bicho violento? Ah, ah, não vou montar não Esse é mansinho Eu vi mansinho se tentando pegar o bicarinho Não, problema dele Não vai ser o primeiro macho que eu vou deixar esperando Vai, Jabuti Sabe lá em cima pra eu ver? Queria pôr no meu? Põe no seu Ai, Marlene Matos Ai, Jesus aberto Ai Ai, Jesus aberto Eu achei bonito a Marlene Matos caindo, gente Nem eles tão conseguindo Eu vou me montar nesse bicho Vai ter corrido ou não vai? Tá com medo? Poxa aí, poxa aí Olha isso, gente Olha o moleque, tadinho Olha o moleque, tadinho Por que que você caiu? O que que houve? Rapaz, ele saiu da empinada Olha isso, gente Essa gente que não tem amor à vida Não tem plano de saúde Olha Ai, eu prefiro andar de moto Olha, o outro caiu, rodou É isso, é isso? Tem mais gente, não? É isso aí? Eu queria tanto que eu abri um campeonato de golfe Oi, mano, vai, anda aí Vai, anda aí Vai, anda, o bicho é meu Nossa, o bicho é selvagem o bicho Meu, todo mundo põe Você vê, o bicho tá balançando todo mundo Eu não vou, não é igual o Jag Que era de boa Tem o pessoal da saúde Saúde, tá todo mundo aí Saúde, saúde, saúde Você quebra meu corpo Tá, tem jeito Atenção Nesse momento Christian, pior Vai aí Voltado com o avestruz Eu seguro Christian, pior Vai montar com o avestruz Ai, meu Deus do céu Tremeu na base Eu não acredito Tem gente, a verdade Tem que abrir o portão Olha isso Aí, tira os pés Não, não, não Meu Deus do céu Tá pera de fulguridade Ai, não Bicho da coisa A Sabrina Satero Já montou E eu não tenho coragem de montar E a Sabrina quando fez isso Ela fez no começo de carreira Não vai ter jeito não Ele não vai ter coragem de montar não Acabou a graça O microfone tá comigo Pronto Vai lá, monta você Vai lá, gostosão da bala chita Vai lá Sobe lá, piolho Arrasa, pi Vai lá, filha da mãe Multa Se você montar, eu monto Vai lá, arrasa A cara é a cara de medo Essa pessoa tem que ir Não vai ter nada a perder na vida Eu tenho Ai, que horror Olha, todo torto, ó Tá todo prejudicado O que manda não vai ser pedindo O que manda é ter o bilal duro É o mínimo Não é rico Não é alto E não é bonito E quer beber lá o mole Vira vergonha Ai, os avestruzes Olha que horror, olha Isso, bonito Quebrou o nariz Ai, que horror Que coisa mais primitiva, gente Ai, acho regressão Ai, Jesus amado O Cris, o pior Vai voltar na maior Ave Do mundo Atenção pessoal da saúde Mas deixa eu me calar a pouca Senão eu não vou pousar Coisa nenhuma Minha perna tá tremendo Eu não vou, tem medo Arreguei, é isso Obrigado Bom final de semana E é isso E nem adianta Fifi Eu não vou montar nisso 1, 2, 3 Tá, ruim Fui espeta Montei Valeu, não Valeu Eu montei Chega Valeu, sim Já fui É de novo Eu vou Eu vou Chega de me filmar também Que eu me irritei Esse trem de avestruz Que ótimo Pelo amor de Deus A aula Me põe nas pautas De artista Corrida de avestróleos Esse zóquei Clube emplumado É mais um evento Que está no menu Ou menu Da Glamurosa vida Da classe C Mais uma festa Em Santa 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 Para curtir o seu feriado Está valendo A partir de agora Uma festa Aqui No sul No Pânico na TV Vou pra festa Eu estou maluco Aqui, rapaz Meu Deus do céu Olha quanta mulher Deliciosa Rapaz Vocês são irmãs O que? Gêmeas? São amigas Irmãs gêmeas Olha a diferença Ele vai dar um beijinho De esquimão Em você? Ei, garoto Um a zero Do repartor vesgo Que está imposto De autorização Antes A gente sabe Que você é o maquiador Dela há muito tempo Que você trabalha Toda gostosa Tem um amigo gay Não tem? Verdade Verdade Você já pegou já? Não Quem é você? Sou a Exélica A gente está priorizando Nessa matéria Aquilo é mignon Perna de grilo Tá fora Olha o mosquito da dengue Florianópolis é o bicho Olha o que que é Floripa Mas a gente é gaúcha Qual que é a maior habilidade de uma gaúcha? Chupar Não? Chupar Chupar Chimarrão Desgotar Hoje eu vou te falar a verdade Parabéns Parabéns Vocês já deram o beijo triplo Triplo Cebolinha Ele baganou o personagem Que mesmo Triplo Posso falar? Você pode se concentrar em uma? Sabe por quê? Porque tem duas muito maravilhas Repara que nessa matéria Tem tanta mulher Que repórter vesgo Parece um urubu No meio de uma Você gosta de gordinho? Não Putz, beleza Tá, fica sozinho Qual o apelido que vocês chamarem O repórter vesgo? Chupeta de baleia Botijão de gás Ou gordinho pega ninguém? Gordinho pega ninguém Eu já estou sofrendo bullying já É bullying agora Faz rápido Vamos lá, muda Vocês são namoradas há quanto tempo? Puxa, minha namorada A gente está pensando bem sério Aqui em Santa Catarina Tem muito mais mulher do que homem É isso? É verdade Está faltando homem no pedaço Homens decentes do Brasil Venham que vamos ficar felizes em conhecê-los Dá uma voltinha Não, não, mas está com um pouco de pneu Aqui do lado Quer pegar o pneu? Ó Deixa eu ver se tem pneu aqui Ó, que bonito Mas você é meio lutadora Você é forte, né? Você pode dar um soco aqui com vontade Não, não, pode dar Pode dar Com vontade Você é louca, meu Põe Sem noção Olha isso, repórter vesgo Que loira do chão Olha aqui Se eu fosse fazer uma pergunta agora honesta Eu queria saber quanto você cobra Você cobra? Você é louco? Para me levar para o seu coração Pode entrar no táxi aí? Não, não pode Beleza, vamos para casa Deixa eu falar Calma aí, está sem luz aqui Por favor, você pode iluminar para a gente? É que o cabelo dela está acendendo sozinho Você para de ser cara indelicado Não fala assim do requeijão Falando sério Estou falando de amigo agora Não entra Não entra Vai pagar mico, cara Se você colocar esse óculos Não vai pegar ninguém Explica o que acontece com o figurino dele Vai estar um gato Só falta uma pochetezinha Está sacaneando A gente não vai deixar você entrar Não, por favor Tira da bala Por favor Tira, tira, tira Tira, tira Vai lá Não, não, tira, por favor A gente avisou Isso aí queima nosso filho Estamos aqui com ela Sandy Leia Irmã do Júnior Tudo bem, Sandy? Tudo bem A declaração é real Sexo? É Há quanto tempo você pratica assim? Cinco anos Eu achei que era um só Não Parabéns Pelo quê? Não estou de aniversário hoje Parabéns pelo Paco de turismo Adoro Dar uma pintada na boca do homem Adoro, então vem Agora quero ver se é homem mesmo Dá conta? Claro Chama o caminhão, gente Primeira nádega que usa óculos Mais um pouquinho Se o seu olho está com problema Reparta a cerveza Pode ser o seu Oculista Começa agora Uma nova banda É a Bunda Restart Bunda Restart É um fenômeno de vendas E aí, beleza? Quanto tempo você vem nessa balada? Não basta uma Opção T3 Na sua vida São as trigêmeas mais gostosas do Brasil, é isso? É o novo concurso Franja de Pudel O que as três mulheres fazem de melhor juntas? Festa Olha lá o Zé Godinha O Teletubbies animando O gordão está impossível na balada Olha o que o gordão está fazendo Vai cair isso aí Mais a gotinha Vem, para Uma voltinha Só uma voltinha Dá alegria Abraça e curte o momento Curte comigo Pode curtir gostoso Fala a verdade Depois que você me deu um grande abraço Você não sentiu algo diferente? Não Abraça o Puff agora E agora? Você sentiu o quê? Não senti nada Beleza É o campeonato de amendoim Que começa agora Olha só O vestido rosa lá A Geise Arruda Fala eu pareço com a Angela Bismarck Eu nunca falaria que ela parece com a Monique Evas Nunca Nunca Posso falar uma coisa? Pode Ai Ai Assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego É aqui ó Que que é isso? Tá dando medo não tá? Tá Parece uma lagartixa albina Torriso E para Ai 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 Virou vinheta Torriso E para Delícia Assim você Desculpa Ai tá muito louco cara Olha que isso Ai se eu te pego Só vem aqui comigo Delícia Que que é isso? Você tá no shopping Não tem vaga Quantas voltas você dá? Eu dou várias voltas Então vamos dar várias voltas agora Mais uma volta Mais outra volta Mais qual outra volta? Vocês são loiras Não não Elas são ruivas Sacração de peruca na balada Bom gente É a festa da peruca loira Você é paniquete Você é loira do funk Ou periguete Periguete Se você morar assim em São Paulo Você moraria em qual rua? Augusto Augusto Primeira Ei 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 Augusto Primeira Ei 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 Tá bom? Você tá décimo vez melhor Que a Sabrina Sato Ai Muito obrigada Sério? Pergunta sobre comida japonesa Qual que é a cor do sashimi? Podemos comer com dois pauzinhos? Não Não Por favor Normalmente o pessoal prefere O olhinho primavera Ou hot roll O olhinho primavera é chinesa, né? Nossa Tá sabendo legal Parabéns pelo sashimi Obrigada O cara dá parabéns pelo sashimi O cara mais delicado do mundo Vamos lá no camarim Que eu tenho esquema com pulseirinha Vambora 1 a 0 Atenção Mamamaluf Olha lá o que tá fazendo esse cara Mostra a cara da Mamamaluf agora Vai lá Olha lá voltando Olha lá a cara de sem graça Eu sei imitar o alfinete Toda balada tem que ter um imitador Que não tem essa balada? Vocês querem que eu imite o quê? Ninguém quer que você imite nada Na verdade Eu acho que eu imito o Pato Donut Às vezes ele bravo também Só isso E aí Eu sou do Corinthians Você que é mais imbecil? O cara que imita Ou o babaca aqui atrás Tá fazendo essa porcaria Que é amigo dele? Volta a dança do sereiro Sem imitar o Sérgio Malandro Sérgio Malandro Não vai começar avestruz Dão azários Avestruz 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 Imagina a Xuxa Só para altinhos Oh yeah Xuxa Xuxa Vamos Vamos Vocês querem saber se é a mulher Imita o Silvio e o Sérgio Uma oi Uma oi Vem pra cá Vem pra cá Uma mulher que imita o Lula Companheiros Caetano Veloso Caetano Veloso Você é linda Não desculpa Essa depois dessa Depois do Caetano Você vai dormir Não é Júlio Mas ela está de festa Juliana Que beleza Olha a cobra É mentira Ai que pena Ai que pena Uma rodadinha Se você fosse convidada pelo Neymar Pra ir pro iate dele Seria? Neymar Neymar 3 milhões por mês 18 milhões por ano Ficaria E se o Neymar Não fosse jogador de futebol E fosse um Vendedor de coco Aqui de Santa Catarina Você ficaria com ele? Não Tá vendo como é que mulher Interesseira? Eu acho ele bonitinho O dinheiro que ele tem Até o ET fica bonito Parabéns pra vocês Deu uma lei agora Que não pode fumar Então apaga a bitu Ah mas eu faço questão De chegar com a bota com você Qual que é a preparação? Você passa gelo? Como é que você se prepara Pra bitu que é sem ver? Não tem segredo Só fazemos cirurgia Que sempre fica aceso Celinho, Celinho, Celinho Celinho, Celinho Vai lá Check that Meu Deus Posso falar Eu queria parar De tirar essa matéria Porque eu chego em casa É terrível Eu queria confidenciar pra você Eu não aguento mais fazer isso Porque o vesgo é louco E você fica descontrolado A Bife Pega o remédio pra ele Eu vou liar Juntos que eu sou É isso Você pegaria o vesgo? Eu pegaria você Não, ele é delícia Desculpa gente Por favor, comemora Vamos pra casa Vamos, vamos Obrigado Ah, não, para Aconteceu em São Paulo Um vernissage Reunindo quadros Com o tema Clodófio Hernandes É claro que enviamos Nossos capatazes até lá Mas antes de sabermos O que aconteceu Vamos relembrar Nossa história Com o saudoso Cló Tudo começou Quando decidimos Entregar a ele As sandálias Da humildé Depois investimos Num amigável encontro Nos corredores Da rede Tevola Você se lembra? Olha, eu trabalho Com você há anos Eu sei muito bem Há anos ou no anos? Ah, não Queremos saber de você O que que você acha? Você está Você Você De respeito Não, não Dá licença aqui Ô, senhora É o seguinte Eu não quero que você Me imite Tá? Porque eu não quero Jogar minha carreira No lixo Olha, vem cá Me sopa, vem cá Eu tenho 40 anos de televisão Até um trio elétrico Serviu para florear Nossa amizade O Nubil Você é o melhor No Brasil Não atrapalha Caça agora A sandália Clô, por que que você Se finge de surdo, Clô? Você que merece As sandálias da coragem Porque você Nem sequer está virando Para conversar com o pânico Por favor, Clô Calça as sandálias E como se esquecer da peça De teatro encenada Por Shakespeare Cló Clodovil Hernandes Eu e ela Um verdadeiro dilema Clodovil Clodovil Por que que a peça Deu 20 pessoas? Depois de dar tanto Murro em ponta de faca Finalmente fomos recebidos Pelo refinado apresentador Eu gostaria muito Gostaria muito De beijar o seu dedão Por favor Olha só Segura aqui Segura aqui Eu vou Marcelo Olha só Beijo Não Você não vai fazer Essa cara é mentira Não é Beija mesmo Lâmba o pé dele agora Lâmba igual você Beijou a boca da dada Lâmba Lâmba Eu quero vocês No meu pé A vida inteira Que é onde vocês Estiveram sempre E assim como o povo Que morre meses Após a cópula Clodovil nos deixou E é claro Fizemos uma Pequena homenagem Ah, que coisa boa Pois é Vamos virar essa página E ver Amanda Ramalho E o nosso clô No evento que homenageia O eterno Clodovil Hernandes Que é essa pessoa Por gente Está aqui no meu quadro Ninguém tem quadro Só tem quadro aqui na exposição Clodovil Hernandes Aqui O homenagem posto Mas vou mostrar pra vocês Algumas das obras Eu quando era criança ainda Lá em Catanduva Que sou eu De Tainá Nessa época Eu não depilava laser Estamos servindo aqui Um damasco Com queijo de cabra Vamos entrevistar as pessoas Porque hoje Está lotado De celebridade Do primeiro escalão O E ele? Cartanhão, meu amigo Nossa Esse bigode é duro Estou com agonia Tenho agonia Posso só pegar um pouquinho Na ponta? É duro, né? Tem caspa Tem caspa É cera Será? Ai, que novo Tudo bem, ó Tudo e você, Amandinha? Eu me chamo de Amandinha Que horas começa O seu programa? Eu estou fora do ar agora Beleza Estudar é bom, viu? Vai estudar Se você estivesse trabalhando Você viria na exposição dessa? Chegaria Ficaria 15 minutos Iria embora Mas hoje como está no ar Você vai ficar aqui Até a última champanhe Não Amanhã tem que acordar cedo O que você faz? Você não trabalha? Vai lavar, passar, organizar a casa Você não faz Você é muito chique Com cheiro de candida Fez uma pequena faxina A pessoa faz a entrevista Coçou na cabeça Não, é que eu passei O negócio ficou duro É que parece que você colou na testa É, então Está nervosa Ela não tem cacho Ela tem seborreia Tem diarreia Tem tudo com eia Edineia Nico Puig Gente, eu lembro da novela Que ele tinha um olho E eu tinha muito medo do olho Era eu mesmo De o Alf O Alf é outro programa Meu Deus Passa bem de legal É do Aleph Aleph Agora você já se acostumou Com o olho vermelho Depois de adulta, né? O que? Eu não tenho bolírio Me explica Como é que o Clodovil Gostava de você O que você fez Para cativar Porque ele não gostava De ninguém Gostava Você já me ouviu Alguma vez Falar mal da Record Por exemplo? Já Já ouviu você falar mal De Deus e o mundo Por trás Ele era uma pessoa boa Ele quebrava o pau Várias vezes Ele brigava muito Com quem ele gostava Eu vou começar a brincar Com quem você não vai gostar Eu disse outro dia Se eu tivesse mais Uma aparição no pânico Que eu entenderia Como se a emissora Estivesse me mandando embora Eu levei muitas broncas Por conta de vocês Porque ele tinha a sensação De que eu passava Onde ele estaria O período que ele viveu Na Rede TV Foi o momento mais feliz Do Clodovil Na televisão brasileira Mas me dá uma canetinha A mão blanca A casa que eu estou trabalhando Eu acho um desaforo Isso aqui é a casa Ele não andou Não é um absurdo? Só de merchan São 10 milhões por ano Ele era um pouco polêmico demais Ele simplesmente era transgressor Tudo que ele fala Tinha um fundamento Então se ele chamava De feia, gorda, horrorosa Era verdade Ele desenhou Fez uma dedicatória Para a gorda, malícia Sempre que eu estou te entrevistando Porque você não é famosa Você trabalhou para mim Coloca a cara do Pug Da castanhola nela Está humilhando ela? Para Olha para você Você nunca vai poder ir No show do Roberto Carlos Porque ele não gosta de marrom Ainda mais de sovaco Para de me humilhar Como é que você ficou bonita? Me ensina Porque normalmente jornalista É tudo feio e gordinha Dinheiro muda as pessoas Coloca uma foto da Cris Olha no Léo Maia Olha só Mais de um século de profissão Vai ter um bingo dançante Daqui a pouco Para o pessoal da terceira idade Está humilhando ela Para Que maldade Olha só quem está chegando Inimigas Vem cá Ronaldo Nossa Vem para cá Ele virou a cara Ele veio para comer Que eu consegui me eleger Deputado federal Eu acho que nem para síndico Vereador ele consegue alguma coisa Cuidado Vai lá na cara dele e fala isso Tudo bem Ronaldo Sem brincadeiras A gente só brinca Com o que a gente gosta Nós estamos aqui Prestando uma grande homenagem A um grande nome Da costura nacional Você é falso Recalcar Que não tem o que falar Fala pela bunda E recusa a falar com você Calma Vem cá Vem cá Vem cá Por que você não tomou remédio hoje Ronaldo Vem cá Dá uma de moralista Uma de paladino Ah dá uma de paladino Os seus moleque rapaz Você não é isso Vem cá meu amor Dá um pouquinho de capim Ronaldo Esper Gente que desagradável Ele já foi global Hoje você está onde mesmo Está no freezer Não É só namorada Não minha mulher Beleza Estudar é bom viu Está bem hein Eu sou deitor Todo grande Como o editor É o número Que é o cal Foi esse que te cativou Que te prendeu Foi É uma obra de arte Vê se que a senhora entende Fazendo a única obra Que ela entende É a obra da casa Do puxadinho Do pai dela Que é lá no capô redondo Ele adora Me chamar de pobre Pobre é igual Lombriga Quando sai daquele lugar Morre meu amor Eu não quero conviver Com essa pessoa Nosso amigo aqui Com certeza gosta de você Quem desdenha quer comer Ai credo Que feio não Vamos adotar a Amanda Você de qualquer pet shop Falando em pet shop Um dos cachorros dele Passou por uma situação Muito delicada Que eu acho que é bom A gente alertar É a questão da leishmaniose Como faz pra diagnosticar Eu acho que você deveria Falar com o médico competente Tomei A gente também não pode esquecer Os animaizinhos Eles estão aí Te lambem independente De qualquer coisa Você briga com ele Ele tá lá te lambendo Gente Vou dar uma dica Torei gravar com você Dores eu gostei Porque você não vê humildade Eu? Você era pra chegar E pedir a bênção Você que não foi humilde Você só me atacou Dá licença que eu vou Tomar meu champanhe Então vai te catar Eu sou muito gênio Eu já fiz o encerramento Humilde é a gente tonta Opa! Meu amigo O programa Maurinho Dumbo Tá fantástico Eu sei porque tá fantástico Porque eu vou assumir Eu já gravei a matéria Eu tô fazendo a cabeça depois Lançamento da revista da Cacau É isso? Exatamente É você que devia ser a Cacau Na verdade eu não tô podendo Por quê? Tem um bebê né Você tá grávida? É Eu não tava treinando Só jogando Não na verdade eu tava treinando Mas aí fiz um gol Aí pronto Meteu bola na rede O mamilo cresce quando amamenta Tá bonito pra caramba Fica parecendo uma calota de fusca Você que é o autor da obra Você viu lá o presente? Quanto tempo que vocês estão namorando? Seis anos já Já traiu? Ah, faz parte Você era do Porto Seguro Tu ficava lá se esfregando Casquinha do Porto Seguro Ei, fica não Ficava Mentira ou verdade? Não mexe no meu passado não Eu dançava lá na barraca de coco E vai E vai E vai E vai Que beleza gente Mas que que é isso? Onde vai com isso? Vale o investimento Olha aí a caderneta de poupança Tá rendendo Cacau Cacau Mais uma revistinha Mais uma revistinha Soltando a periquita Pura delícia O que você tem nas costas aí? É uma pele O que significa fênix? Renasce das cinzas? Renasce das cinzas Qualquer senhor de idade Renasce das cinzas, né? A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás O cara já tá preparando pra descascar a mandioca, hein, malandro? Proibida pra diabéticos, hein? O que que deu na cabeça de vipa Big Brother? É o dinheiro, cara Um milhão e meio, velho Você acha que é ganhar com essa cara? É Melhor trocar Senhor, alocar Salto alto e os cambals Esse desenho tudo Violão pra ele, violão Ninguém te perguntou Oh, oh, oh Ninguém te perguntou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, yeah Ela botou um negócio aqui, ó Lembrei de um fetiche que tenho E sempre esqueço de falar Com o homem em trajes profissionais Pode ser traje de advogado, médico, piloto, comissário, bobeiro Esmoque com orelha Sabunga criada, hein? Isso aqui joga na panela, vira pipoca E é um fetiche que eu nunca realizei, assim, de farda ou de trajes que as pessoas trabalham Prateado, assim, prateado Eu gosto de homem bem-humorado Quando tu se olha assim, naquele espelho de banheiro bonito, você fala assim Eu sou delícia, você fala Mulher, tem dia que você acha bonita, tem dia que você acha bonita Eu sou assim também E o rapaz lá, você brigou com ele lá, foi um barraco absurdo, meu irmão? Já falei que eu tinha que falar pra ele Ele ganhou seguidores no Twitch? Três mil Ficou olhando, né? Eu vi, porque falaram pra mim Certo tipo de inveja Não é, eu tenho mais que ele Quanto seguidores você tem? 416 mil Sabia que o Ponto tem quatro milhões? Eu vi Quatro milhões! Quatro milhões! Chupa, chupa! É o cara que ele gosta, aí vai complicar Chase e barruda Chase, 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 Chase Jayce Arruda? Já vi pelada, já vi pelada. Já viu pelada? Na casa do Alfinete. Você gostou? Eu prefiro com o Foto Shop. Relaxa, a verdade é que reina no mundo, já disse Jesus. Meu fã mesmo! Você tem namorado, solteiro ou tico-tico na ficosa? Tô namorando. Quem que é o Patrício? Anônimo mesmo. Anônimo? Alcoólico. Eu vou fazer o movimento aqui? Aí você faz assim ou assim, pra ver o que você curte nas horas do amor, tá bom? Só carinhando, só carinhando. Até então tá tranquilo. Apertando o parafuso, rola? Não, aí eu ia rir, gente. Oi, Sabrina! Você é do barco? Eu sou cearense. O que de mais esquisito você comeu lá no Ceará? Puxada de bode eu adoro. Com bastante pimenta e farinha, porque a maionese cearense é farinha. E a hemorróida? Farra e se lasca. Minha futura esposa. Não você come rato? De jeito nenhum. Você é uma gata, sabia? Com licença. Já é ou já era, minha linda? Já era. Preciso te falar mais alguma coisa, maculele? Chega na hora, tu peita! Toda sexta-feira, tu bate lá em casa e fala... Ah, Lazaro Ramo, eu não tenho jeito com as mulheres! Ah, Lazaro Ramo, me dá uma obrigação! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tá vendo isso aqui? É uma dama! Como aquela dali! Que tu deixou passar! Oi, querida, tudo bem? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Ah, tão nova! Nem parece que a idade que você tem. Você é demais! Quer sentir a fura do Lazaro Ramo? Bimba! Aqui, 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 lá. Boa noite, princesa! Nossa, tanta altura! Eu precisava de uma escada pra conquistar tanto uma mulher maravilhosa quanto você. Tá sozinha, tá solteira, tá acompanhada. O que você tá fazendo? Pô, eu tô solta na pista, amigo. O motivo da prisão chegou agora. Acho que tá faltando alguém na sua vida de verdade. Alguém que ensine a você o verdadeiro significado da palavra amor. Você viu falar em after love? Não, nunca ouviu. O que que é isso? After Love é um beijo que você jamais irá esquecer, afrodisíaco. Homem que é homem que se preza, beija, amassa, trucida a mulher. Comigo é Jorge Lafon, rapaz. Eita! Garoto! Eu queria pedir desculpa pra você. Você tá pilotando esse Airbus 380, cara? Eu não gosto disso. Tô bem lá na terçalha. Acabou o carro, acabou a bateria. Ah, chama a terçalha. Ela ainda tem dentes. Como é que é a vida do ex-Big Brother? Rede TV, Rede TV. Você tem o telefone do Boninho de ligar pra ele? E aí, Bial, como é que tá? Que perigosa essa matéria, né? A primeira matéria que o cara tem que acabar batendo falta. É a barreira. A matéria é a barreira. Olha aí. Oi, filha da p***. Tô vendo estrela, brother. Meteoro. E um mês assim? Basta na mão. Quanto amor já pegou assim? Já que a gente não pode digerir a cacau, vamos tomar um sorvetinho. Hum, agora. Gente, nós vamos a uma sorveteria incrível. Abre o quadro, abre o quadro. Vamos pra sorveteria. Vamos pra sorveteria. Vem comigo. Muito bem, já estamos aqui na sorveteria Dumbo pra experimentar essa delícia. Gosta da casquinha? Não, 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 não. Gosta. Sorvete diferente. Pra você que está com água na boca, esse lançamento da sorveteria Dumbo. É o quê? É o quê? É o quê? Sorvenete! É o sorvete de sabonete com caldo de sabonete líquido. É pra lavar o intestino. Agora eu quero saber quem é que vai experimentar primeiro. Sabor boi tomado. Olha aí. Olha que delícia. Calda. Não é acreditado. Cato com fome, lambe até sabão, malandro. É uma das piores coisas que já provei em toda a minha vida. Flores da Amazônia ou aroma de lavanda? Não, não, não. Não, não. É chiclete? Não, é o sorvenete. Cheguliu? Não consigo mudar isso aí. Agora é a vez do Fred. Um pouquinho da Amazônia. E gravando os contrais, né? Ai, eu tô morocando bola. Gente, vai num pau. Não é pra mim, não é pra mim. Não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. A minha profissão. A minha profissão. A minha profissão. Que profissão é essa? Agora chegou a minha vez. Nossa, eu faço, filho de p***, eu faço. Nossa. Esse aqui é especial pra você. A minha profissão. Quem não se lembra de um gringo de bermuda amarela andando nas praias brasileiras? Sim, cara, o telespec. Antônio Nunes ficou famoso pelo seu jeito cambaleante e seu lendário tapa na coxa. Até resolvemos testar o europeu em nossa Churupitas Farm. Você se lembra? Não. Pois é, o gringo voltou para seu país, mas o destino nos presenteou. Nossa equipe revirou os porões e encontrou um antigo pânico delivery protagonizado por ele. Antônio Nunes! E toda essa história começou depois de uma festinha da nossa equipe, onde o gringo tomou umas goladas a mais. Foi então que organizamos às pressas um pânico delivery. E é isso que você vai assistir agora. Roda! Dois? Dois para dois? Esse aqui. Olha que ele agarra a mulherada, olha. Ele tá pegando a minha bunda. Tá segurando o peru e o negócio é o seguinte. Nós vamos te levar com segurança pra casa numa super limusine e vai ter um monte de surpresa pra você. Surpresa? Vai ter surpresa. Surpresa. Vambora? Vamos com a gente? Então vamos. Vamos embora. Vou fazer uma brincadeira com esse lugar. Eu quero que você dê uns pulinhos e faça um Antônio Nunes. Então menina, tira a sandália. É a Xida, você é? É a Xida? Eu sou a Xida. Ele tá ajudando. É a Xida. Ele tá ajudando. Não acerta. Vamos lá, Antônio, vai. Vai arrebentar esta merda. Olha a desgraça. Bate na perna. Bate na perna. Pô, velho, chega, meu. Tá te ajudando. Vamos lá, vamos lá. Bicho, que lelézinho, velho. É a diarreia. Diarreia? É. Sim. Sim. Tá com diarreia. É. Eu tiro essa coisa na frente ou atrás? Ah, você se cagou. Beleza. Antônio Nunes, estamos chegando na festa. Tem uma banda e eles estão tocando Elvis. Então você vai botar a roupa de Elvis, subir no palco e cantar pra galera. Olha, olha, olha a divisão do ovo que tá fazendo. Tá pouco apertado. Tá bonito. Tchau. Glória, glória, hallelujah Glória, glória, glória Glória, glória, hallelujah Me, hope, me, hope, me, yeah It's all in my chain, yeah Bom, galera, chegamos aqui na festa Então vamos entrar lá, fazer ele cantar Elvis Que ele gosta muito Tem mais gente que é fã do Elvis, hein Vambora, vambora Mas não dá miada, bom Maybe I'm... Maybe I'm... There's one more money, you want to show La espa arowé Junio e John Pues bueno nos hanaque Hakazi A mean to Avvame Let's do well Do well Do well I want everyone Is it No Stay by my Play Gil Agora ele cagou e foi embora O cara vai mijar, meu Ele parou, vai mijar O cara vai mear, vai mear, vai mear Gostou da festa do Elvis? Essa última bola Você só tem uma bola? E a outra bola? E a outra bola? Completamente lelé, velho Tem mais uma surpresa pra você E eu te conto lá dentro da limousine, tá bom? Eu vou te levar numa rua que só tem mulher bonita e gostosa Pra você pegar a mulherada, botar dentro da limousine e fazer a festa Vamos ver as primas Chega mais, por favor Você pode entrar aqui com a gente? First one, ok? We catch four Sou quatro Tudo bem? Ok, tá bom Já gostou, nem conversou Você é muito frio Tá muito gelado Agora é pequeno, brother Depois Você pode chegar aqui? No meu rosto Não vai filmar, fica tranquila Você tá trabalhando, tá livre Tô livre aqui Pode vir com a gente? Fica tranquila Isso aí, hein? Fica tranquila Você gostou frito ou cocida uva? Ai, eu gosto de tudo Que você gostou? Tira para o meio Tenho Tenho, uma beleza Tira o corsa aqui Assim Vai, vai Agora, agora, você Isso aqui? É muito tremendo Oh! Última Qual é a melhor Que você achou? Eita lasqueira O que você vai fazer, filho? É tirão Porque tem muita Que se dá Botou um pregador No pingolinho, velho Então é o seguinte Ele tá aqui do lado Do hotel dele Nós vamos deixar ele aqui Missão cumprida Olha aí A gente já chega Recebendo comida típica Eu adoro Olha que delícia Olha que delícia Gente, eu adorei A comida típica Alô, alô, alô O que vai ter hoje aqui? Vamos ser campeão E aí? Pare de enrolar E come logo Olha, eu sou apaixonado Pelo taguinho Gente, que aflição Ver esse David Eu achei que eu fosse um Mas é outro Ah, confundiu Totalmente Você conhece a mim? Não Miau, gata Você não tinha morrido? Só ressuscitei Adoro ressuscitar É que bicha não morre, né? Vira purpurina, né? Não? Ai! Que susto! Eu vou conversar com ele O Romário O Romário quando jogava no Flamengo Romário? É o Batinho, olha Que maravilha Parece um mini craque Já fui para o meu hospital Por causa de mini craque Entenda como quiser Sabe qual é a brincadeira Que eu mais gosto? É claro que não Não vou dizer, meu filho Essa música Dá a brincadeira da criança Como é bom, como é bom Se como é bom Por que você não fica à vontade comigo? Não, porque não Parabéns pelo trabalho De astronomia que você fez, cara Que trabalho E as estrelas lá do céu Não, essa aí é a do Charles André Você acha que é gostoso E caso inveja Cenoradinha do Fiuk Que é uma raça E o Fabio Júnior Cuidado que o Fiuk É saca a rola Vai querer abrir A sua garrafinha de ver Não deixe Eu preferiria que a novela Fosse com o Fiuk Ou com o Rosantana Eu acho que Não vou falar o que eu pensei Se fosse com o Luan Santana Eu ia rir muito De você, meu filho Onde você é mais sua Que pá do corpo Nas costas, assim Aqui de baixo Por debaixo aqui Por de cima do lordo, né Não faça isso, minha filha Que isso aqui é só um personagem Adoro, Vivian Andrézinho Tá gostando da matéria ou não? Eu tô Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos Sorriso Mande um abraço Pra pessoa do Pânico É o show O esperança Tá de vir O espetáculo O espetáculo Vem aqui falar com o David Brasil Do Pânico Vem aqui Que eu te amo, meu filho Ele veio Olha Gente do passado Do passado que você veio, cara Conhece a gente David Brasil Comecei um miro Quando eu fui à polícia Que miro? Que você tem que mirar a base Com margens ao tiro Mesmo? Piada, gente Por que que ele veio e não disse nada? Eu não entendi Acho que ele achou que você Ele viu que não é Viu que se f*** e foi embora Olha, eu tô achando isso aqui Muito plazia Vou perguntar então Pra o rei, né? Neila Que que você acha? Tuberculose Tocou a música na cabeça? Que p*** é essa? Tá ouvindo? Lady Gaga? Não, não, não Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ah, Rihanna, meu filho Você se drogou? Não É que choveu f*** Na boa Ficou uma m***a Gente, vamos apresentar ela A irmã do Charles Henry É disso que o Brasil gosta Gente, esse é o clima do Salguiano E está valendo E vamos terminar aqui Com o rapaz ensurrado, meu filho A noite promete Esse rapaz que faz o Amin é maravilhoso Ele é muito bom Que talento do humor esse cara, hein? Inclusive ele mimita Maravilhoso Muito bom Talentosíssimo Obrigado, até a próxima Vou pedir pra você voltar Qual a ideia que iria dar pra abrir a matéria? Embaixo de uma árvore de Natal iluminada Dois cachorros falaram Finalmente colocaram luz no nosso banheiro Nossa, velho Ainda bem que é Natal Ah, já perceberam Mas é Natal Começou na hora certa Pôde meia hora Oi, Renan O nome da Levandro Mamãe Noel E temos o Duendezinho Eu combinei, caralho Que é pra cair aqui atrás Não é pra ficar caindo em mim É o Taiguara Não precisa fazer nada direito Tudo junto Não neva um pedaço E o outro pedaço Neva junto É constante Temos aqui o Trenó Esse Trenó está amarrado De novo Não chega no 300 lá Só o nó já está doendo Ele tem uma força Ele pode chegar a 95 km por hora Yeah, baby O seu brinquedo tem o Papai Noel? Fazer o Trenó Tem os alces Que alce, velho Beleza Está sabendo legal Tira pra mostrar a sua cara de dor Evagar Para, 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 para Pera, 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 pera Pera, pera, pera Feliz Natal 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 Feliz Natal